Vai lá, vai lá, vai lá. Canta, canta. Que lindo, vai, canta, canta mais, canta. É, depois você vê, vai lá cantar, vai. Bebê-lo. Bebê-lo. Canta pra mamãe. Canta pra mamãe. Bebê-lo, bebê-lo, bebê-lo. Parabéns. Bebê-lo. Parabéns. Bebê-lo. 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 Parabéns. Canta a música do Natal. Que linda. De novo, de novo. Na música do Natal. Na música do Natal.